Teremos agora a conferência do professor Sérvulo Correia. O professor Sérvulo Correia é doutor em Direito pela Universidade de Lisboa, mestre em Ciências Político-Econômicas pela Universidade de Lisboa, professor catedrático da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, com agregação em Ciências Jurídico-Políticas pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. É membro do Grupo Europeu de Direito Público, professor muito conhecido na área de Direito Público, aqui no Brasil também. É uma satisfação tê-lo aqui, professor Sérvulo, e a palavra é sua. Senhor Presidente da mesa, ilustre desembargador federal, agradeço na pessoa de V. Exª ao Tribunal a honrosa e generosa acolhida e a oportunidade que me dão de me dirigir a um público altamente qualificado no domínio do Direito Público em geral. Peço desculpa. Como sou já professor jubilado, isto é, já ultrapassei os 70 anos e já não dou aulas todas as semanas, as minhas cordas vocais perderam o treino e como tenho feito exposições nos últimos dias, estão um bocado afetado. Dizia que agradecia o honroso e generoso acolhimento. Agradeço naturalmente também ao Sr. Ministro Gilmar Mendes a sua presença e dirijo naturalmente aos ilustres juízes e juízas, aos senhores e às senhoras procuradoras, aos restantes colegas. O tema que aqui me traz é um tema atual da Teoria Geral do Direito Administrativo, que é o daquilo que habitualmente chamamos por procedimento administrativo. O papel do procedimento administrativo no direito administrativo contemporâneo. E focarei a concepção atual do procedimento administrativo, naturalmente num quadro de direito comparado, e a essência e relevo dogmático deste Instituto Jurídico. Eu diria que o procedimento administrativo é hoje uma das figuras que marcam a inovação na teoria e na prática do direito administrativo. O direito administrativo, ao contrário do que noutros tempos pensou Otto Mayer, um dos seus fundadores, não é naturalmente uma matéria normativa e uma forma de pensar o direito estabilizada no tempo. Pelo contrário, o direito administrativo, como todos os outros ramos do direito, evolui respondendo em cada momento às novas necessidades postas pela vida coletiva. Como tenho já uma longa vida de jurista, eu me licenciei em direito na Faculdade de Lisboa em 1959, foram lá mais de 50 anos, tenho uma base existencial para tomar consciência das enormes mudanças pelas quais passou o direito administrativo ao longo destas décadas. naturalmente que ele é ainda, e será por muito tempo ainda, provavelmente o direito administrativo, o que significa que há elementos comuns, elementos que permanecem no tempo, mas mesmo em relação a esses elementos, nós notamos fatores de renovação, chamaríamos renovação na continuidade. O sistema de fontes, a organização administrativa, embora ela hoje seja cada vez mais policêntrica e multiestruturada do que em tempos anteriores, onde era muito mais concentrada e rigidamente dominada pelo princípio da hierarquia administrativa. As formas típicas de conduta administrativa, o regulamento, o ato administrativo, o contato administrativo, elas subsistem, têm ainda hoje uma posição relevantíssima na teoria geral e no regime geral do direito administrativo. No entanto, elas vão mudando também. O regulamento não é hoje, como seria há umas décadas atrás, considerado apenas sob a perspectiva de ser uma fonte de direito frequente no âmbito do tecido normativo do direito administrativo, porque ele é hoje também visto como uma forma de conduta da administração, a par do ato administrativo e do regulamento administrativo, que pode, em muitos casos, produzir, pelo início da sua vigência, efeitos diretos e concretos na esfera jurídica de cidadãos, que por essa razão terão legitimidade para requerer aos tribunais competentes imediata tutela jurídica em relação a essa conduta, ainda que normativa, da administração. O regime do ato administrativo se vem modernizando no tempo e mantendo ele uma posição central no regime e na teoria do direito administrativo, ele, apesar de tudo, teve de repartir essa centralidade com outras figuras cuja importância foi acrescendo. É o caso dos regulamentos, como já disse, mas é também o caso dos contratos administrativos. Hoje, em muitas ordens jurídicas nacionais, designadamente a portuguesa, a regra geral é da fungibilidade entre o contrato administrativo e o ato administrativo, o que significa que, salvo situações excepcionais, os órgãos da administração podem exercer sua competência, que seria exercitável através de ato administrativo, também, alternativamente, através da celebração de contratos com os particulares. Solução esta, que aparece como vantajosa na medida em que ela alarga o campo do relacionamento dialógico, isto é, de diálogo e co-constitutivo, isto é, de participação dos particulares na constituição dos efeitos de direito administrativo. Também a responsabilidade da administração por atos de gestão pública, inicialmente, quase exclusivamente contida na figura da, proveniente do direito civil, da responsabilidade aquiliana, a responsabilidade por culpa, hoje, sem perder essa faceta, evoluiu para campos muito mais vastos, que se traduzem na figura da indemnização pelo sacrifício, isto é, mesmo sem culpa, se a administração, por razões de interesse público, tem que fazer incidir sobre alguns particulares sacrifícios anormais e especiais, isto é, que não incidem sobre os cidadãos em geral por força da sua participação na sociedade, então o princípio da igualdade de tratamento obriga a que esses que sofrem especialmente sacrifícios sejam compensados por isso. O controle jurisdicional da legalidade administrativa em sistemas como o português, inicialmente sob uma forte, hoje bastante mais desvanecida influência do modelo francês, o papel dos tribunais nos litígios jurídico-administrativos era fundamentalmente o controle objetivo da legalidade administrativa. O tribunal se encontrava a ilegalidade num ato, declarava a sua nulidade ou anulava esse ato, mas a partir daí, desfeito o ato, ou reconhecido que ele era uma mera aparência, pois que sendo nulo nunca produzirem feitos de direito, cabia à administração extrair daí as consequências e reconstituir a situação jurídica-administrativa. Hoje, o princípio agora constitucional da tutela jurisdicional efetiva obriga a que o juiz possa tomar todas aquelas medidas necessárias a repor a esfera jurídica do particular ofendida na situação atual hipotética, isto é, aquela que haveria de verificar-se se a legalidade não for acometida. Mas ao mesmo tempo, em sistemas como o português, ao contrário daquilo que ainda agora o professor Schmidt-Ansman lembrou no decanto ao alemão, nós mantivemos, sem prejuízo do alargamento, sem quaisquer limites de natureza processual aos poderes de intervenção do tribunal na tutela dos direitos subjetivos e interesses legalmente protegidos dos cidadãos, nós reconhecemos, o nosso sistema continua a reconhecer paralelamente uma função objetivista à jurisdição administrativa, isto é, a possibilidade designadamente por força da ação civil pública, isto é, movida pelo Ministério Público, ou por outros órgãos da administração que a lei reconhece excepcionalmente essa legitimidade processual, por exemplo, o nosso sistema, os presidentes dos órgãos colegiais, podem impugnar perante os tribunais as deliberações votadas por esses órgãos, das quais eles discordam por razões de legalidade, é também aí uma ação pública, como dizemos em Portugal, civil pública, seria no caso do Brasil, há aqui, portanto, uma dupla função da jurisdição administrativa, do ajuizamento pelos tribunais dos litígios jurídico-administrativos, subjetiva de garantia dos direitos, objetiva de proteção da legalidade, e neste domínio, portanto, também se foi muito mais além do que a inicial mera contenção na função objetivista de proteção da legalidade. Pois bem, mas a par da renovação de traços tradicionais, estruturantes e permanentes do direito administrativo, nós encontramos hoje muitas novidades, muitas novas perspectivas, o professor Schmidt-Assan falou há momentos, por exemplo, da constitucionalização do direito administrativo. Hoje, os princípios fundamentais e regras organizatórias básicas e exigências de caráter procedimental e processual que estruturam o essencial da atividade administrativa e da própria organização da administração, eles hoje estão contidos e formulados na própria Constituição e daí que, como justamente aqui foi lembrado e com grande felicidade noutros tempos um juiz do Tribunal Federal alemão disse o direito administrativo é hoje direito constitucional concretizado. Mas também se poderemos dizer o contrário, mas também hoje encontramos na Constituição um direito administrativo, um direito administrativo constitucional, pois que é hoje uma parte estruturante de grande relevância na própria concepção da ideia e da função de Constituição. a porosidade crescente entre o direito público e o direito privado, a interação entre o direito administrativo geral e o crescente número de direitos administrativos especiais, a globalização do direito administrativo, a acentuação do caráter infraestrutural da atuação administrativa, mais porventura em países da Europa ocidental de hoje em dia do que no Brasil, a chamada administração de prestação, aquela em que a administração não atua constrangendo, comprimindo a esfera jurídica do particular, mas pelo contrário, realizando prestações no domínio da educação, da saúde e outros destinados a concretizar na esfera dos particulares direitos fundamentais de caráter social, hoje, infelizmente, por força de consequências econômicas e financeiras da globalização, esta administração de prestação não desapareceu nos nossos sistemas europeus, mas está, em alguma medida, e sobretudo nos países em maiores dificuldades financeiras, como é o caso português, está em recesso. Mas, em contrapartida, a administração criou um outro, o direito, criou um outro modo de intervenção da administração, a que se pode, entre outras denominações, chamar a administração infraestruturante. ela não presta, mas regula a prestação. E, para terminar, e é aqui que queria chegar, uma dessas novas e importantíssimas perspectivas do direito administrativo contemporâneo é a procedimentalização da atuação administrativa. O que significa esta expressão? Perdão, mas esqueci-me de primir o cronómetro. O que significa esta expressão? Eu utilizaria aqui uma passagem de uma obra, de uma edição recente de um professor que já foi professor em Curitiba, Marçal Justen Filho, na décima edição do seu curso de direito administrativo, já datada de 2014, a páginas 340, se não estou em erro, Justen Filho diz que o princípio da procedimentalização da atividade administrativa significa a submissão das atividades administrativas à observância de procedimentos como requisito de validades das ações e omissões da administração. Peço vénia para dar como exemplo de definição normativa de procedimento administrativo no sentido em que estou aqui usando essa expressão, o artigo primeiro do código do procedimento administrativo português que acaba de ser revisto, o texto revisto sairá na folha oficial dentro de poucos dias, eu tive a honra e a responsabilidade de participar numa comissão que preparou a revisão, e o artigo primeiro desse código define agora nestes termos o procedimento. Entende-se por procedimento administrativo a associação ordenada de atos e formalidades relativos a. A formação, manifestação e execução da vontade dos órgãos da administração pública b. A organização interna das entidades administrativas c. A obtenção de dados e informações de caráter geral necessários às finalidades prosseguidas pela administração pública. Esta nova versão do nosso código está alargando o conceito de procedimento, mantendo naturalmente a sua presença indispensável no domínio das relações jurídicas administrativas entre a administração e os particulares, mas tendendo também aos planos da organização interna da administração e aos planos da obtenção e tratamento de dados de informação de caráter geral necessários às finalidades prosseguidas pela administração. Isto é, o código ao estabelecer o regime geral reconhece uma realidade que há de venjá da existência de procedimentos especiais destinados à recolha e tratamento de informação pela administração. Neste conceito normativo nós encontramos uma ideia central comum, uma estrutura sequenciada da conduta administrativa, enquadrada por princípios e regras jurídicas e depois três modalidades como já disse a relacional à organizatória e a de recolha e tratamento de informação pela administração. E aqui chegamos ao problema do confronto entre estas duas expressões, procedimento administrativo e processo administrativo. O que é que justifica a dicotomia naquelas ordens jurídicas nacionais em que ela efetivamente se justifique? Porque como vamos ver isso não será necessariamente assim e precisamente no caso do Brasil pelo menos dúvidas são permitidas não quanto à importância e à essência de um procedimento administrativo mas quanto à denominação que se lhe queira dar porque as palavras são intercambiáveis. O legislador pode escolher, ele pode chamar aqui processo administrativo aquilo que na Alemanha ou em Portugal ou na Itália ou em Espanha hoje em dia chamamos procedimento administrativo. O professor Smith-Adsman falou na diferença entre ver votung se ver faran isto é procedimento administrativo e ver votung se processe isto é processo administrativo. Nestes nossos sistemas da Europa continental não no francês atenção está excluído. A dicotomia se justifica não necessariamente a dicotomia terminológica se justificará no Brasil sem que a dicotomia institucional em termos de institutos jurídicos não possa deixar ter o seu lugar. No direito comparado nós encontramos várias realidades distintas a este propósito como dizia no caso da Alemanha da Espanha da Itália de Portugal nós encontramos uma diferença terminológica até ver faran process procedimento processo e o que é que o que é que significa esta diferença nesta terminologia nesta dicotomia terminológica processo administrativo significa um processo conduzido por tribunais do poder judiciário e portanto uma primeira característica do conceito de processo administrativo assim utilizado é o de se tratar de decisões de competência do poder judiciário por outro lado no plano material esse processo tem por objeto litígios emergentes de relações jurídicas administrativas e finalmente o de ele ser regido por regras processuais próprias da diremissão judicial de tais litígios mas encontramos exemplos diferentes se passamos agora ao direito inglês e ao direito norte americano eu diria que nós encontramos a clara consciência das duas realidades isto é de um procedimento que decorre sequenciado no quadro de princípios e normas jurídicas para dar forma à conduta administrativa e de um outro que decorre no exercício da função jurisdicional por tribunais quando dirimem litígios entre particulares e administração ou até em certos casos entre diferentes estruturas orgânicas componentes da administração porém se nestes direitos inglês e norte americano o tratamento das figuras aparece separadamente a terminologia não está especializada e por isso nós encontramos a utilização para este efeito dos termos process procedure proceedings usados indiscriminadamente para significar uma realidade ou outra realidade há aí que deduzir do contexto quando os autores se tratando de textos teóricos não ressalvam expressamente de que é que querem falar se se trata de uma coisa se se trata de outra no entanto respigando de passagens doutrinárias nós encontramos algumas formulações que significam a diferença ou o reconhecimento da diferença por exemplo a frase procedure of forms of administrative action aqui está-se a falar daquilo que chamamos procedimento ou pelo contrário judicial proceedings for direct review of administrative action como sabemos a judicial review nos sistemas anglo-saxónicos significa precisamente o processo judicial de diremissão de litígios jurídico-administrativos em suma nestes sistemas anglo-saxónicos há consciência de diferença entre os dois institutos jurídicos mas mantém-se uma indistinção no plano terminológico uma outra hipótese é de emprego da expressão processo administrativo no sentido da atuação administrativa normativamente sequenciada admitindo a partir daí ou não o emprego também da expressão procedimento administrativo ou como expressão sinónima da primeira portanto emprego de procedimento administrativo ou processo administrativo indiferentemente como sinónimos ou concebendo o processo administrativo como uma das modalidades do procedimento administrativo assim na lei federal brasileira de número 9784 1999 apenas se usa a expressão processo administrativo penso eu a partir da própria definição contida no artigo primeiro na acessão correspondente à definição de procedimento administrativo que tenho vindo apresentando aqui na doutrina recente brasileira nós encontramos casos de utilização intencionalmente indiscriminada dos dois das duas expressões refiro precisamente esta obra é uma coletania de estudos as leis do processo administrativo editada pela Malheiro não estou fazendo publicidade em que um estudo do ilustre professor Carlos Ari Sunfeld ele nesse estudo emprega propositadamente ele o diz as expressões processo e procedimento em termos de indiferenciação ele acrescenta não é do emprego na lei da expressão processo administrativo que depende de saber se em certo caso concreto deve ou não ser garantida defesa prévia por seu lado Marçal Justene Filho na obra que referia há momentos atrás além de afirmar a existência no direito brasileiro de um princípio de procedimentalização do qual decorre uma vinculação da administração a agir sequenciadamente no quadro de princípios e normas jurídicas ele apresenta Marçal Justene apresenta também a sua própria definição de procedimento nos seguintes termos sequência pré-determinada de atos cada qual com finalidade específica mas todos dotados de uma finalidade última comum em que o exaurimento de cada etapa é pressuposto de validade de instauração da etapa posterior e cujo resultado final deve guardar compatibilidade lógica com o conjunto de atos praticados é uma definição diferente daquela que aponta há momentos a propósito do código de procedimento administrativo português mas coincidente porém Justene Filho acrescenta o seguinte que no direito brasileiro são referenciáveis três modalidades de procedimento administrativo um procedimento direcionado para a produção de atos regulamentares um procedimento visando a produção de decisão administrativa não litigiosa e finalmente um procedimento administrativo não está a referir o judicial para a composição de litígios e a esse ele chama processo administrativo empregando portanto esta expressão num contexto que permite compreender que para ele processo administrativo é uma das possíveis modalidades do procedimento administrativo por fim encontramos também no direito brasileiro exemplos da utilização exclusiva da expressão procedimento administrativo não vou desenvolver lembro apenas é importante para mim porque traduz já uma elaboração muito desenvolvida desta figura em termos normativos a lei paulista número 10.177 de dezembro de 1998 esta lei nunca emprega a expressão processo administrativo emprega sempre só a expressão procedimento administrativo no entanto se a comparamos com a lei federal eu me atreveria a dizer que a realidade tratada nos dois diplomas é a mesma mas então revertendo agora ao conceito europeu e anglo-soxónico de processo administrativo no sentido processo judiciário em que se dirimem litígios jurídico-administrativos com a utilização de ações meios processuais próprios para esse tipo de litígios como poderemos nós em termos de teoria geral na base do direito comparado caracterizar esta figura eu diria que existem aí dois elementos impreensidíveis por um lado uma composição judicial não uma composição administrativa por outro lado um objeto constituído por uma controvérsia jurídico-administrativa não de direito civil ou de direito penal por exemplo a par destes dois elementos impreensidíveis eu diria que há um elemento identitário que só a título parcialmente excepcional se poderá dispensar que é a existência de um elenco de meios processuais próprios dos litígios jurídico-administrativos e é aqui que o problema brasileiro se põe com mais nitidez voltarei dentro do momento finalmente um elemento frequente do processo administrativo mas que a meu ver é totalmente dispensável é o da especialização das judicaturas no caso alemão no caso italiano no caso português nós temos os tribunais comuns que julgam especialmente não apenas exclusivamente no âmbito do direito civil e do direito penal e depois temos um sistema de tribunais administrativos com três instâncias e cada uma destas ordens jurisdicionais tem o seu supremo tribunal próprio frequentemente ainda na doutrina brasileira encontra-se expressões afirmações que parecem assentar na crença de que nestes casos os tribunais administrativos não são judiciário eu penso que há aqui salvo devido respeito uma confusão com o modelo francês de facto os tribunais administrativos em França são ainda concebidos como um braço jurisdicional da administração organicamente são parte da administração não são parte do poder judicial mas hoje não é mais assim nem na Alemanha nem na Itália nem em Portugal os tribunais administrativos são tribunais especializados para as questões administrativas mas são tribunais cujos juízes integram o poder judiciário e tem o mesmo regime constitucional dos restantes juízes o direito inglês dá-nos um bom exemplo da possibilidade de um processo administrativo num sistema judicial unitário nós não temos em Inglaterra tribunais judiciais separados para as questões administrativas embora haja quem veja desenhar-se uma evolução nesse sentido mas não temos os tribunais há uma ordem judiciária unitária no entanto o que é que permite afirmar no direito inglês a existência do processo administrativo é porque o direito inglês tem meios processuais conhece meios processuais próprios para dirimir estes casos diria pois que no caso do Brasil mas naturalmente que é uma opinião pessoal de alguém que vê estas questões do outro lado do Atlântico e vale o que vale eu diria que no direito que no caso do Brasil alguns argumentos têm sido usados para afastar a utilização do conceito de procedimento administrativo que eu me atreveria a dizer na minha opinião pessoal que não são pertinentes o primeiro tem a ver com a redação do inciso 55 do artigo 5º da Constituição que menciona expressamente processo administrativo e liga o processo administrativo à extensão às situações emergentes no quadro da conduta da atividade administrativa a garantia de devido processo legal eu diria que aqui estamos perante uma questão terminológica por exemplo na Constituição portuguesa nós encontramos indiferenciadamente as expressões de procedimento e processo em relação à atividade administrativa e portanto nada impede que se interprete o texto constitucional procurando ver o que é que sob a expressão se refere por outro lado uma outra ideia seria de que a utilização da expressão processo administrativo firmaria uma mais ampla defesa dos particulares em face da administração eu penso que este que este argumento é compreensível à luz da história do direito brasileiro pois que o processo administrativo surge a figura do processo administrativo surgiu essencialmente para garantir ampla defesa e contraditório em procedimentos que eram já em si no quadro da administração litigiosos e que em muitos casos são procedimentos desenhados para conduzir a prática eventual de um ato sancionatório da aplicação de uma sanção administrativa porém o procedimento administrativo no sentido que estamos a referir e que é a meu ver o da própria lei federal embora usando a expressão processo e o da própria lei paulista que dei aqui como exemplo vai muito além dessas garantias porque o instituto do procedimento administrativo significa estender a toda a atividade administrativa designadamente e em particular aquela que envolva relacionamento com particulares um leque de meios de proteção garantias de transparência garantias de participação dos interessados designadamente sob a forma de prévia audição antes da tomada de uma decisão restritiva da sua esfera jurídica a impessoalidade do decisor o cumprimento do dever de decidir e de o fazer dentro de um prazo razoável a faculdade de nomear advogado não penso a obrigação de nomear advogado há faculdades de nomear advogado no procedimento o direito à impugnação administrativa estas são garantias que estão essencialmente ligadas à figura do procedimento administrativo e que interessam não apenas naqueles casos em que já existe desenhado antes de entrar em tribunal um litígio entre a administração e o particular não apenas naqueles casos em que a própria natureza do procedimento aponta desde logo para uma eventual sanção mas para todos aqueles casos em que a administração prepara decisões e emite decisões que incidam sobre a esfera jurídica de particulares por outro lado trata-se de um evidente equívoco a ideia de que processo administrativo significaria a condução de uma atividade no quadro no seio da administração nos sistemas nacionais que já referi o processo administrativo significa precisamente o contrário se falarmos em processo sabemos que não é no seio da administração sabemos que é no seio do funcionamento dos tribunais conclusões quanto a a realidade brasileira a meu ver aquilo que no plano da teoria da formulação teórica importará determinar e eu não me atrevo a fazer tal determinação é saber se o elenco de meios processuais que hoje em dia na ordem jurídica brasileira os particulares podem usar para defender seus direitos e interesses legalmente protegidos em face da administração podem ou não ser considerados como meios processuais específicos dos litígios jurídico-administrativos aí é que a meu ver residirá a dúvida porque historicamente o direito brasileiro tem para este efeito feito ampla utilização do processo civil mesmo naqueles casos como o do mandato de segurança em princípio me perdoem esse erro o particular interessado dispõe da alternativa de recorrer ao mandato de segurança ou de recorrer a meios processuais do processo civil mesmo quando há alguma especificidade como por exemplo no mandato de injunção na ação civil pública na ação popular a especificidade está nos critérios da legitimidade processual ativa mas depois em princípio se remete para a aplicação do processo civil a aplicação do processo civil na dirimição judicial de litígio jurídico administrativos não é uma situação exclusiva do Brasil em Portugal também historicamente a fazemos só que em Portugal historicamente embora esse tratamento também possa ser ultrapassado em breve historicamente recorremos ao processo civil para dirimir as ações sobre contratos e responsabilidade entre particulares e administração pelo contrário utilizamos meios processuais específicos da anulação judicial de ato administrativo de condenação judicial da administração à prática de atos administrativos de anulação de normas administrativas da condenação da administração à emissão de normas necessárias à regulamentação da legislação que permanece ineficaz por falta dessa regulamentação esses e alguns meios processuais urgentes no domínio por exemplo do direito das licitações contratuais esses são meios processuais específicos claramente como aliás também todo um sistema de tutela cautelar que abrange não apenas a clássica histórica suspensão da eficácia do ato administrativo mas que hoje permite ao juiz dos tribunais administrativos tomar medidas algumas exemplificadas na lei mas sem que a lei o faça a título taxativo portanto ele pode escolher medidas não taxativamente enunciadas na lei quando considerar que são as mais adequadas ao caso concreto para proteger provisoriamente o particular não apenas através de tutela conservadora provisória cautelar conservatória mas até antecipatória isto é criando desde logo os efeitos ou ordenando desde logo a administração à produção de efeitos que são aqueles que o particular pretende na ação principal mas que se não forem provisoriamente constituídos desde logo farão perder utilidade efetiva a um eventual provimento na ação principal Ora bem portanto eu diria que é a minha opinião pessoal depois de ter estudado certamente demasiado pela rama esta questão no quadro do direito brasileiro que fará sentido no direito brasileiro distinguir entre procedimento e processo se o conjunto de meios processuais que vão além do processo civil sejam teoricamente qualificáveis como processo administrativo no sentido de meios processuais próprios da dimissão de litígios jurídico administrativos sem face das particularidades do sistema processual brasileiro isso não é assim então eu diria que efetivamente não há razão para distinguir entre procedimento e processo nos termos em que isso é feito na Alemanha ou na Itália ou em Espanha ou em Portugal mas como a prevenção me atreveria a fazer é que não se contenha o processo administrativo no sentido do procedimento que aqui também vindo a utilizar aos casos em que a administração age já num quadro de um litígio com o particular ou em que a administração admite a emissão de atos sancionatórios contra o particular mas que se estenda sem restrições as garantias decorrentes das leis de processo a salvo existência de processos administrativos especiais à generalidade das condutas da administração das condutas sequenciadas da administração isto é naturalmente muito importante para deixar clara a presença de todas aquelas garantias que são próprias da figura do procedimento administrativo em todos os casos que não apenas os casos de litígio quantos minutos tenho? 10 minutos muito bem qual é no domínio qual é no direito administrativo contemporâneo que reconhece esta figura do procedimento administrativo chamemos-lhe procedimento ou processo é indiferente o que interessa é a substância principológica e regulatória o que é que caracteriza a essência do procedimento administrativo eu diria que em primeiro lugar ele é uma imposição do princípio constitucional do estado de direito democrático porque esse princípio como sabem tem várias vertentes a primeira vertente será a da juridicidade isto é a da racionalidade do exercício do poder público graças à sua formulação prévia em termos de normas gerais e abstratas naturalmente que isto se aplica plenamente à normação das condutas administrativas não apenas no momento final da prática do ato administrativo ou da emissão do regulamento ou da celebração do contrato mas em toda a fase antecedente que prepara a produção desses atos a utilização dessas formas jurídicas típicas da produção de efeitos administrativos pela administração pública mas por outro lado o princípio do estado de direito assenta também na formulação de direitos fundamentais e no reconhecimento e observância desses direitos fundamentais ora o procedimento o instituto jurídico do procedimento administrativo é ele próprio o recetáculo de uma série de direitos fundamentais próprios a formação a participação dos particulares na formação das decisões que lhes digam respeito a informação do particular interessado no andamento do procedimento o conhecimento da resolução definitiva a motivação expressa dos atos administrativos lesivos e o acesso a tal fundamentação a faculdade de constituir advogado no procedimento administrativo e nos procedimentos sancionatórios que são sem dúvida uma modalidade de procedimento o direito de audiência e defesa mas por outro lado ainda no domínio dos direitos fundamentais o procedimento tem um outro papel indispensável nos dias de hoje é porque mesmo naqueles direitos da primeira geração direitos de liberdade e garantias embora o primeiro dever do Estado e falo de Estado em sentido amplo seja o de não interferir não restringir não impedir a verdade é que a complexidade das nossas sociedades contemporâneas exige em muitos casos que o Estado não adota apenas uma conduta omissiva lesiva mas que designadamente pela via da produção da legislação e de regulamentos administrativos e pela atuação da administração no quadro desses procedimentos o Estado crie condições necessárias ao exercício das liberdades porque sem essas condições a formulação da garantia ou da liberdade no texto constitucional é belíssima mas ela não terá uma tradução na prática cotidiana e eu apenas darei porque poderia dar inúmeros exemplos alguns exemplos do papel do procedimento administrativo como instrumento de observância do dever estadual de proteção de direitos fundamentais vejamos estou a referir casos do direito constitucional português mas certamente se encontrarão paralelismos do direito constitucional brasileiro o direito fundamental à identidade pessoal eu diria que os procedimentos administrativos de registro civil são um instrumento indispensável ao gozo efetivo deste direito o direito fundamental de acesso dos cidadãos aos dados informáticos que lhes digam respeito também aqui há necessidade de procedimentos administrativos que regulem o acesso a esta informação por outro lado um direito de manifestação sou autor de uma monografia sobre esse direito fundamental que hoje em dia tem alguma atualidade em Portugal por força das medidas de austeridade mas também no Brasil aqui há alguns meses atrás como sabemos pois bem eu nessa monografia ofereci uma cópia ontem à biblioteca da PUC de Curitiba eu recolhendo também indicações e ensinamentos que provém de outros direitos nacionais direi que será aqui necessário ou pelo menos muito conveniente a existência de procedimentos administrativos que permitam uma atuação conjugada das autoridades administrativas competentes e dos promotores da manifestação para assegurar que ela por um lado não terá de ser dissolvida por violação de imperativos fundamentais da ordem pública mas por outro lado que ela não será impedida por medidas administrativas colaterais mas que terão esse efeito impeditório ou até pela existência de contra manifestações que poderão impedir o exercício do direito de fundamentação por parte de alguns dos cidadãos finalmente a liberdade de aprender e ensinar exige procedimentos administrativos respeitantes à criação de escolas particulares e cooperativas designadamente e vou terminar sublinhando a importância do procedimento administrativo no quadro de uma interação com o processo judicial nas questões jurídico-administrativas e também como instrumento de defesa dos interesses dos particulares refiro-me ao exercício da discricionariedade administrativa como sublinhou o professor Schmidt há semanamentos atrás não se pode dizer que a discricionariedade administrativa está subtraída ao controle judicial ao controle dos tribunais claro que há um controle judicial essa subtração é uma mera subtração parcial há controle da observância do fim visado pela lei ao conceder o poder discricionário que corresponde ao clássico vício de desvio de poder quando houver desconformidades há hoje em dia o controle da observância de princípios gerais do direito público que não ditando um sentido de decisão concreto em cada caso em que seja exercido o poder discricionário condicionam de qualquer maneira a conduta administrativa preparatória da decisão e de encontro do sentido adequado da decisão princípio da igualdade de tratamento princípio da impessoalidade que chamamos em portugal da imparcialidade princípio da proporcionalidade nas suas três vertentes já referidas por Schmidt Asman finalmente há outra medida parâmetro de controle perdão que condiciona o próprio exercício da discricionariedade e que paralelamente será um parâmetro de controle judicial que são os direitos fundamentais a discricionariedade mesmo que resultante normas de competência em si mesmo válidas não poderá à luz das circunstâncias do caso concreto ser exercida de medida que restrinja indevidamente direitos fundamentais mas para além destes limites que já são bastantes que tecem aqui uma malha norma principológica e regulatória importante do exercício da discricionariedade administrativa sempre subsistirá e terá de subsistir penso eu uma margem de autonomia de decisão é esse o sentido da discricionariedade e o legislador quando concede o poder discricionário pretende isso mesmo ele tem a noção a consciência de que não pode prever todas as situações e que portanto tem de deixar ao critério da administração à luz das circunstâncias de cada caso concreto o encontro daquela do sentido de decisão que há ao órgão competente para ser o mais adequado mas havendo aqui uma margem de autodeterminação que por não haver normas jurídicas que heterodeterminam o sentido da decisão não permite um controle judicial quanto ao conteúdo da decisão não quanto à observância dos parâmetros que já referi significa isto que o particular esteja não em face da defesa de direitos porque ele não tem direito àquele conteúdo da decisão se o poder é discricionário se não seria vinculado mas que o deixem totalmente desprotegido eu diria que não eu diria que não porque precisamente é aí é no foro do procedimento administrativo que ele pode fazer fazer o possível para fazer vingar a sua pretensão quanto a um certo sentido da decisão discricionária carreando informação desenhando uma argumentação que demonstre que essa será mesmo em termos de política administrativa a melhor forma de conjugar a prosseguição de interesses públicos com interesses individuais que não sendo direitos subjetivos apesar de tudo não desmerecem tutela jurídica e eu terminaria aplicando estas ideias abstratas a um caso concreto como eu percebi aqui no Brasil que está neste momento despertando o grande interesse da classe jurídica que será o problema precisamente de uma autoridade da administração de saúde ser solicitada a fornecer a um certo particular desprovido de meios de recursos para a aquisição de um medicamento de custo altamente elevado fornecer esse medicamento este problema também se tem posto em Portugal como aliás expõe também o problema de pedidos de subvenções que permitam a deslocação a Londres a Nova Iorque etc para beneficiar de tratamentos que alegadamente não são encontráveis em Portugal eu presumo que o direito fundamental à vida e o direito fundamental à saúde sobretudo aqui na vertente do direito fundamental à vida através da proteção do direito fundamental à saúde são objeto naturalmente de tratamento constitucional o direito fundamental à saúde um direito fundamental de natureza social este direito fundamental à saúde dificilmente será mas não mas não mas isto não significa necessariamente dificilmente será aplicado diretamente a partir da Constituição os direitos fundamentais sociais pela sua própria natureza requerem normalmente a intermediação do legislador porque a Constituição não estabelece os pressupostos e o conteúdo de cada decisão concreta no quadro deste direito vamos imaginar que a legislação apropriada preverá dentro de alguns parâmetros os termos em que a administração pública da saúde presta gratuitamente medicamentos aos particulares e que a administração é confrontada com este pedido como o legislador não pode prever dizer no caso tal dá o medicamento tal no caso tal dá o medicamento tal não pode há aqui necessariamente uma margem de discricionariedades mas como é que a administração ao longo do procedimento administrativo e para isso serve o procedimento administrativo deverá exercer essa discricionariedade a administração tem de se preparar para fazer uma ponderação uma pesagem comparativa dos interesses e direitos colidentes em colisão que se verificam naquele caso concreto naturalmente que há aí um interesse público muito relevante que é um interesse à boa gestão financeira do Estado os recursos financeiros do Estado não são infinitos são limitados e se a evolução socioeconómica do Brasil vier a verificar se em termos em alguma medida paralelos àqueles que verificam na Europa Ocidental e não apenas nos países mais pobres como sei lá Portugal ou a Grécia mas em França e Inglaterra onde hoje em dia há sérias medidas de austeridade e de contenção de gastos financeiros este problema poderá pôr-se com crescente gravidade também no Brasil significa que a administração quando faz dispêndios não pode ignorar as consequências desses dispêndios em termos do equilíbrio orçamental e por outro lado e este será outro aspecto importante se a administração conceder o medicamento àquele particular naquele caso ela ficará por força do princípio da igualdade de tratamento vinculada em princípio a em todos os casos futuros semelhantes ela dar o mesmo tratamento ao particular aos outros particulares que aparecerem e portanto a implicação financeira aqui não é uma aplicação isolada mas haverá que fazer uma prognose de quais poderão ser as consequências da adoção desta medida em termos globais por outro lado temos naturalmente um direito à saúde e em casos extremos um direito à vida então que ponderação a administração terá de fazer eu penso que ela terá de instruir o procedimento procurando saber se há realmente um perigo de vida naquele caso procurando saber se realmente só aquele medicamento poderá afastar o perigo de vida procurando saber tanto quanto isso é quantificável será sempre em termos relativos qual é isto será um juízo prognose qual é a probabilidade de eficácia daquele medicamento bom e por outro lado determinar-se se o particular está efetivamente em situação de grave risco de vida eu diria que são estes fatores que têm de ser ponderados ao longo da instrução e da preparação da decisão no procedimento administrativo se possível com recurso à emissão de pareceres por entidades com competência consultiva no seio da administração e se possível com composição pluritária pluralista isto é órgãos colegiais consultivos e finalmente terá de ser tomada uma decisão motivada porque a administração terá de explicar na decisão que como ela analisou estes vários interesses colidentes e direitos colidentes e o que é que ela voa decidir num sentido e no outro mas que interesse isto ter se há de fazer no procedimento e o particular teve porventura uma maior capacidade de intervenção do que no futuro processo judicial vamos supor que se suceda um processo judicial o procedimento foi aqui o juiz não pode substituir a administração no exercício da ponderação quando chega àquela margem incomprimível de autodeterminação isso cabe à administração até à luz do princípio da separação de poderes mas o juiz pode controlar o modo como a administração cumpriu todos aqueles ditamos normativos que regem o encontro da solução e se isto foi feito em devidos termos no procedimento administrativo o juiz estará aí não só através da motivação do ato mas de toda a forma como a preparação da decisão foi instruída os requisitos necessários para ele próprio concluir sobre se ou violação de algum princípio ou direito fundamental que deveria prevalecer necessariamente naquela ponderação ou não muito obrigado nossos agradecimentos ao professor servo correia cabe aqui o registro de que este evento e a presença aqui dos integrantes da mesa dos conferencistas desta tarde é uma promoção conjunta do tribunal regional federal da quarta região com o tribunal de justiça do estado do Paraná com a participação essencial do professor doutor e colega Ingo Wolfund Sarlet que intermediou a vinda dos nossos conferencistas essa é a razão pela qual inclusive nós temos o encerramento programado para entre 17 e 1730 mais ou menos porque os nossos conferencistas ainda têm um compromisso no tribunal de justiça do estado do Paraná no dia de hoje de toda forma nós faremos agora um intervalo durante esse intervalo o ministro Gilmar Mendes inclusive colocou-se à disposição para autografar as obras de sua autoria que estão à disposição aqui no auditório obras também do professor Ingo Sarlet que estão aqui no auditório teremos um intervalo um coffee break de meia hora mais ou menos depois voltaremos para as considerações do ministro Gilmar Mendes e do professor Ingo Sarlet vamos ao intervalo então e a assinatura das obras para os interessados